Vamos conhecer então agora quais são os fatores que interferem, que agem, que fazem parte desse intemperismo para poder transformar uma rocha em solo, em partículas menores, que a gente chama de solo. Primeira coisa é temperatura. Então essa rocha, quando ela está submetida à variação de temperatura, então uma hora esquenta, uma hora esfria. Esquenta, esfria, então dilata quando esquenta e constringe quando esfria. A mesma coisa acontece na sua veia. Quando está um dia quente, a veia dilata. Quando está um dia frio, a veia constringe. Tem uma porta aqui de casa, que a porta é preta, e pega o sol da tarde. Aí, a hora que bate o sol da tarde, ela dilata, que é de alumínio. Aí ela dilata, aí você vai abrir, ela raspa embaixo. Quando esfria à noite, depois ela vai de boa, sabe? Mas na hora do calorzão, ela dilata. Então essa rocha, ela vai dilatando e soltando, dilatando e voltando. Isso daí causa fissura, causa trinca, causa rachadura. Essas rachaduras vão aumentando, vai causando outra trinca, outra fissura, outra rachadura. Então as grandes quebras acontecem através dessa dilatação e contração. Outro fator importantíssimo, que é muito fundamental na formação do nosso solo, são os micro-organismos. Os micro-organismos, existem micro-organismos para qualquer tipo de ambiente. Mesmo que seja uma rocha, você fala, nossa, o que vai viver na rocha? Não, vai ter algum micro-organismo que consegue viver dali. Então eles vão colonizando, seja líquen, fungo, musgo, bactérias, qualquer coisa. Eles vão colonizando. Esses micro-organismos, eles não são como a gente, que a gente alimenta e os ácidos do estômago vão digerindo e transformando, soltando os nutrientes. Eles não. Eles soltam os ácidos orgânicos deles naquele ambiente e aqueles ácidos vão dissolvendo aquela rocha. E os dissolvidos ali, sejam alguns minerais, que eles vão absorvendo e conseguem tirar a energia daquilo. Então isso daí é muito importante. Eles conseguem dissolver através dos ácidos orgânicos que eles espelem. E a gente tem a água. A chuva é muito importante. A chuva vai pegar esses pedaços, essas partículas dissolvidas, vai carregar, vai lavar, vai levar para outro lugar. E também com o tempo, né, a pedra mole, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a água, ela tem essa capacidade. Em alguns lugares também a gente tem a formação de gelo, né? Quando a temperatura é muito fria, forma gelo. Então você tem uma fenda que tem água dentro, contida ali, que choveu, e chega a resfriar a ponto de congelar, quando a água congela, ela não expande. Ela expande e empurra. Então ela também faz força para quebrar. Não é aquela garrafa que a gente deixa lá na geladeira, a hora que esquece? Ah, esqueci no congelador! Corre e tira! E aí chega lá, tá? Tá lá aquela latinha estufada, garrafa quebrada. E outro fator importantíssimo, gente, é o tempo. O tempo necessário para tudo isso daqui ir agindo até que aquela rocha vai se transformar em partículas pequenas, bem pequenininhas, que a gente chama de solo.